Rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô goando na hora, é o seguinte, mano. Sem querer, querendo, trombamos. Se vocês acham que as duas aqui é bandida, vocês têm que conhecer... Vocês estão por fora. A maior bandida do Brasil chegou. Vocês estavam indo pra onde, pai? A gente estava pegando as nossas coisas pra chegar pro Rio de Janeiro. E do nada trombou nós. E do nada a gente tem que controlar eles aqui, sem nada. Vou por lá, vou por lá. Nós estamos indo pro Nordeste, aí ela tá indo pro Rio. E já levou o menino do Imbuco embora, velho. E que entrou o menino? Caiu igual um bobão. Não caiu? Caiu. Tua avó já foi com ela. Então é um golpe. Isso aí custou a avó, é só o cheiro do... Meu Deus do céu, esqueciam nós, velho. Você que ele volta? Sei não. A avó tá sem nada. Foram comprar outro fio andão lá, ó. Ele secou e chão andou, velho. Bixinha, ele tá doido lá, caiado. Vai dar ruim. Vai dar, não vai? Vai dar ruim. Ele vai cair no golpe ainda. Já caiu, só da ela olhar. Ainda bem que ele sai dessa sofrência que ele tá. Vamos ver aqui que eles... Eu vou lá de fininho. Espera aqui que eu vou lá de fininho ver o que eles tão fazendo. Rapaziada, eu vou ver aqui de fundo, ó. Olha lá, eles tão comprando champanhe, velho. Olha lá, olha lá o que eles tão fazendo ali, ó. Olha lá. Caiu no golpe, ela. Caiu no calajá. Caiu no golpe. Caiu no golpe, ela. Caiu no golpe, ela. Caiu no golpe. Não, filha. Aqui ele vai pagar você. Eles nem viram gravando porque eles tão no golpe. Ei, pai, vocês tão perdidos aí? Qual foi? A gente do nada vai viajar, né? O que foi? Deu? Deu mesmo? Deu não. Ganhou. O quê? O Celi. Meu Deus, você vai matar o menino, né? Ah, totalmente. Gente do céu. Ele disse prova que você é solteira e me deu o seu menino. Dei, né? Que eu sou solteira. Ele disse prova. Mas quem beijou o primeiro? Ela. Ele. Ele. Você. E, copa, 0.1. Galfei logo. Não apareceu na câmera. Eu quero ir. Ele apareceu. 0.1. Ganhei. Ah, não. Deixou de mentira. Foi você. Vamos de novo. Vamos conversar aqui. Espera, espera aqui. Demozinho, já tava com ciúme dele aqui. Não, já tava com ciúme. Ciúme, não. Já tava também com ciúme de nós e de vocês. Isso, isso. Até me ligou. Isso, isso. Meu Deus do céu. Tô burbando. Você tá aprontando pra cima de mim. Não, não é pegadinha, não. Tem como aguentar, Guba? Compraram quantos xandons aí, pô? A gente comprou três xandons. Esse cara tá na mão. Ele deu um, filho. Olha lá, ó. Quem foi que fez a gente ter dinheiro? Olha lá, ó. Quem foi que fez a gente ter dinheiro? Olha lá. Favela vencendo. Obrigado. Obrigado, Yala. Obrigado. Compraram três xandons. Três xandons. Yala tá na moeda, vai. Quanto você tá chapado aí? O quê? Não tô, né? Ela vicina, pô. Você já tá chapado também? Meu Deus do céu. Yala tá... É isso que ele precisa, Yala. Você é a solução dele. Sério? Ele tava sofrendo. Explica pra ele, pai. Ó, eu tô sofrendo pelo ex. É sério. Ela tomei um xandons sozinha com o lá. Foi, então eu não tomei teu xandons sozinha, hein? Tô sofrendo, hein? Ai, não precisa enxergar. Meu Deus. Você vai matar o menino, Yala. Tá apaixonada. Meu Deus. A Yala, calma. Meu Deus. Tá muito alterado. Não, volte, calma. O bebê meu foi você, querido. Mas eu tô quieto. E aí, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tremendo por quê? Não precisa, não. Tá tão geladinha a tua mão? É porque você não viu o negócio de baixo. E que o Dona Gula... Não, não vi que o... Eu disse que tu tá tão gelada. Ela disse... Como foi? É porque você não viu o negócio de baixo. Meu Deus. Você vai matar o menino, Yala. Não faz isso, não. Tu viu, Tungulo? Já esqueceu o ex, pai? Acho que tu não gravou, não, porra. Não, pra mim. Não, mãe, você é geladinha. Você vai matar o menino, meu Deus. Eu sou quente. Quente. Eu sou que nem vulcão, europeu, sol. Vai matar. Se chamar é feio, né? Vai matar o menino. É os dois, cremosinho, ele dá a mesma coisa. Puxa do mesmo jeito. Só que esse trem é uma surreira maior. Amor, eu só preciso agora de botar uma bota pra ficar da minha altura. Aí a bota você vai lembrar do cremosinho. Não, mas deitada é tudo de um tamanho só. Você tá vendo, né? Ó, quando se deita, é tudo de um tamanho só, quando se deita. Meu Deus, eu sei, eu vou abrir o champa aqui. Por que você achou daí, rapaz? Top, meu Deus. Porra, rapaz, não se ruda, rapaz. Não, porque ela é top mesmo. Aí pagou uns bichos pra nós lá ainda, foi? Pagou um champa? Pagou três, doido. Tá na moeda? Três champa. Olha a mulher, ué. Tá cheio da moeda, viu? Ainda paguei. Deu um beijinho, não? Ganhei um selinho, tem dois. Mas dá bizarro, né? Cês sabem, nós não temos mais intenções com ninguém. Mas eu gostei. Gostou? Amei, tem. Eu tava sofrendo, né? O que cê acha ali? Acho que eu não gosto. Dá lá declarar. Caiu no golpe igual um... Igual um beijo. A gente vai me deixar por isso? Não sei não, vai pensar no seu caso. Pensa direitinho? Um selinho, até de manhã, um selinho. Não dá pra ver, não. Só um selinho. Tá perdoando, cremosinho. Foi sem querer. Querendo. Mas foi só um selinho. Não mata ninguém, não mata todos. O cremosinho tá pegando geral, pai. Aí ela perdoa. É, então é pra alguns passados. Pronto. Deixa rolar o que aconteceu. Aconteceu. O sol tá cansado, velho. Então tamo, chegando, pousando aí, Natal. Tô dando a pipa agora. Ih. Vai ver a vista, pai? A qual a vista? A vista da praia ali. Olha ali, a praia azulzinha. Olha a vista, olha essa vista, olha isso. Se eu não me engano, eu tenho que programar pra vocês aí. Eu passei legal aí. Ele passou pra vocês de lá. Olha isso. Só botei de perto lá o Tinder. E o Tinder, pai? Tá estralando aí? Só botei de perto. Bota aí em pipa aí, pai. Não, agora eu saio das carregadas. Eu vou abaixar lá. Mas quando eu chegar lá, baixinho. Bota nas pés, bota nas fotos. Mas o meu é o Super Tinder lá, o Tinder Plus. Não, qualquer outro, tá, gulho. Pra superar algumas coisas, né? Vou baixar aqui, pai. Pode ser feia, bonita, nova, velha. Tudo que vinha é luta, gulho. Eu tô aqui na terra de um itéreo, pegando tudo. É, rapaz. É? É um raio de sete quilômetros. Quando chegar lá, pra estar, os dois mortos, diabos. Foi um raio de dois quilômetros, pai. Hoje? Não, tem sete dois, gulho. De um, porra. Dois raios ainda é longe. Então eu já posso aqui, ó. É. Posso uma foto agora? Meninas, tô um. Aqui, ó. Eu tô um de só dono da mansão, tô com. É isso, macho. É mais interessante. Eu já tô filmado de pé, liso e malamanhado. Mas eu vou, é. Você bota de um quilômetro, dois quilômetros, Toguro. Quando era do crime, pai, eu pedia pras minhas amigas postarem. Então, meninas, postem aí os... Vou postar ele. Toguro e... Você vai postar como? Menino Taon. Então, ó, meninas... Os meninos, os turi Taon. Taon, quem tiver, chama, macha. Onde chama? Já fiz muito isso, pai, carnaval. Como não? Aí, no tinto, pra chegar lá, você bota de um quilômetro. E aí, que tiver mais perto... E aí, pai? Eu já boto o raio. Eu já boto o raio, eu já boto o raio. Macha, pai. Eu já boto o raio. Pararam de trabalhar, pai? Pra mim ainda hoje? Não, não. Eu já boto o raio. Macha, pai. Gosta aí. Eu já boto o raio. Eu já boto o raio. Você vai arrumar um tipo, pai. Eu já boto o raio. Você tem amiga. Eu já boto o raio. Tem amiga ou não tem, macho? Você tem algumas amigas aí solteiras, não, Pat? Amiga, não, velho. Não tem amiga, não, brother. Prima, tia? Não tem vontade mesmo. Bonhada? Só na anoiteada. É na anoitada mesmo. É na anoitada mesmo, pai. Eu sou tirigado à noite. Só trabalho à noite. Só lá pro escuro. Só trabalhar à noite. Tá mais de noite. Nem só tinha, não, pai? Fazer um projetinho, fala. Prima? Prima? Não solteira, nada? A pai tem que baixar o tinto, que nem eu também. Porque tá mais sofrido que eu. Tá mais sofrido que nós, pai. Pega o tinto e vamos procurar vocês juntos. Sobe aí, pai. Sobe aí, máster. Eu trago. Só coloca a máscara, senão eu não tenho em boca. Não, pai. Os caras estão tirando foto com as meninas ali, pai. Eu tô só de olho neles. É. Você mesmo, pô. É. Vocês sabiam que elas tinham sua família? Com ele? Você sabe que elas tinham sua família? Pai, sabia não é agora, pai. Então, pô, não se trema, não. Ele tá se tremendo, tá, filho? Tá? Tá se tremendo, olha. Você também tá nervoso. Todo mundo ganhou pulseira aí, pai? Eu tô nervoso. Eu tô de vermelho, tá vermelho. Não esqueça. O primeiro homem malhado que eu vi com as pernas crossas. Pai, cupim não pode ver mulher, não. É o quê? Cupim não pode ver mulher, não. Os caras só colaram por causa que vi as mulheres. Só colou das mulheres. É, é, pai. Pai, parceiro, é o bonde do cremosinho. Primeiramente, é o bonde de cremosinho. Vixe, pai. Vixe, pai. Só vem o mal das mulheres. Caralho, já... Ah, é da renta, mano. Meu parceiro é o barco de seto, mas é porque é o bonde, né? Isso aqui é da primeira defesa. Não, pode, vai ganhar assim, pai. Caralho, já tem bonde, pai. Bonde do cremosinho ou do menino? Vocês estão de qual lado, pai? Caralho, é o bonde cremosinho, fechadão. Vixe, não tem gente não. Cremosinho, arrasta para cima. O que é bonde? Não, não, meu filho, você está no Nordeste. O bonde é o bonde aqui, olha a galera toda aqui. Fechadão. Mas eu puxo o bonde dele que é para ele não ficar... Iêêê, pô, mano. Você é cremoso, Pivete? Cremoso. Deixa para a próxima, você vai comer também na fabricada de seteira. Eu liamo também, viu? Liamo. Você vai escolher os homens, eu vou escolher as mulheres. Eita, eita. Nossa, fica, mano. Vem aí, pai, pulseira. É verdade, meu Pivete. Macha, rapazada, tudo com a pulseira aí, olha. Não se pera do outro não, pô. Cadê a pulseira? Aqui está representando as pulseiras, né? Então é isso, pai, macha. Cadê a pulseira, pai? Cadê a pulseira, pai? Pulseira não. Vem aí agora, pai. Vem aqui, vem aqui. Quero só um açaí macho atrás da minha. O mago do açaí daquele jeito. Mago açaí, pai. Macho. Hein, pai? Deixou as mães sozinhas para dar um rolê, pai? Tinder estralando? O tipo, tombe. Eu mudei pertinho de um quilômetro. Deu bom? Cada ano. É dando puladinha agora. Vamos ver. Vamos ver o que mais eu acho aí. Fique tranquilo. Ei, pai. A vida está bom, hein, pai? Pamegiana, frango, batata. Boié chamando no Insta. Tinder bombando. Tinder bombando, meu filho. O que falta, pai, na tua vida agora? Rapaz, tendo saúde e fé agora. Hã? Só tendo saúde e fé. O resto não é atrás, hein? O resto? Não é atrás. Se não der certo, nós tentamos de novo. E tenta de novo. Mas mudou muito mesmo. 100 mil seguidor, pai? 100 mil seguidor. E no YouTube bombado. Saiu em alta? Em alta. É só o começo de multas. Só com isso. Agora sabe o que foi a tatu, pai? Fazer um filho. Oxe, é doida. É doida. Procurando o problema com a minha cabeça. Tu é doida, todo mundo. Por que eu vim? Sei lá. Por quê? Diga. Ah, dá trabalho aí no mundo, não? Ai, caralho. Tu é doida. Não era o sonho da tua ex, pai? Que porra de ei, rapaz. Acabou o sal do sofre, tá, velho? Sofre um pouquinho, hein? Mas tá dando pra mão no chão do aí e passa. Aí passa. Vamos tomar o chão. Caralho, tem várias meninas ali na porta lá. Toma. Esperando eu, doida. Vamos dar uma volta aí sem camisa. Tem de cedo que eu disse que ia mais esperar aí. Vamos dar uma volta sem camisa aí. Bora, macho? Ó, meu filho, calma aí. Sem camisa. Vamos, vamos. E as meninas vão me chamar no Tinder. Tinder? Vou mostrar o meu nome do Tinder. Vê se deu algum match aí. Eu não sei como é não, mas... Ó, aqui é o meu nome do Tinder. Ronaldo Leonel. Verificado. Como você verificou isso? Porque eu te vi o YouTube, pensando, né? Aí me ajudou lá. Verificou, ó. Verificou, ó.